São muitos os considerandos na resolução da Justiça Eleitoral que estabelece o uso de equipamentos sonoros na campanha deste ano. Além dos locais proibidos por lei, hospitais, abrigos, repartições públicas, colégios e prédios dos poderes judiciário e executivo. O limite máximo de pressão sonora é de 80 decibéis, medidos a 7 metros de distância. Contrariando a muitos que montaram grandes estruturas de som para a campanha. A aferição é feita pela Delegacia do Silêncio e de forma gratuita. Até agora, apenas um candidato havia comparecido à Delegacia. Na resolução, determina também que a emissão de ruídos produzidos por veículos automotores, os famosos carros de som, terão também que obedecer as normas do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Ou seja, multa de trânsito e perda de pontos na carteira. Línea dura para quem quer divulgar por esses meios a campanha eleitoral deste ano. A primeira punição que se toma é quando chegar a denúncia do Ministério Público, que primeiro o Ministério Público provoca. Quando nos provocar, a gente vai lá, faz a investigação. Se estiver confirmada a denúncia, nós aprendemos o veículo, fazemos os termos circunstanciados e caminhando tudo para a Justiça Eleitoral. Veículo, som e o procedimento. A Justiça decide o destino dele. Se ele pode ou não ser candidato, que multa ele vai ter que pagar? Com certeza. A decisão final é da Justiça. O veredito final vai ser dela, o que vai acontecer com o candidato, com o seu carro de som e pelo crime que ele praticou, o que vai, a sanção que ele vai ser adotado para com ele. Feita a aferição, na tua opinião, dá para ouvir direitinho? É muito complicado, né, como eu falei já. Esse ano está com muitas restrições, mas a gente tem que respeitar, porque também para não incomodar as pessoas na rua, os vizinhos, toda a população. Você acha que ficou baixo demais? Ficou muito reduzido. E a questão de os sonhos mais potentes, vai ficar uma questão muito difícil de trabalhar.